fala galera wp dicas na área novamente para vocês nesse vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como editar dados pessoais lembrando que vocês podem criar 32 tipos de usuários diferente e o que eu vou ensinar aqui galera pra quem não sabe pra quem não não conhece eu vou ensinar pra vocês como você vai criar e usuário lembrando que aqui ó tenho tem eu meu meu cunhado meu irmão meu irmão meu amigo isso aqui pra você que gosta de jogar com seus amigos seu cunhado seus irmãos seu filho sua avó seu pai sua mãe por aí vai os primos e tudo então eu aconselho você criar um usuário para cada um deles aqui no videogame no finalzinho do vídeo ensinar porque vamos lá vou ensinar vou criar aqui um usuário seis apertam quadrado usuário 6 sendo criado voltar aqui o nome do usuário vai ser wp dicas finalizei que aperta r2 configuração de comando é certo analógico como jogo na loja vou botar no analógico alterar com o som não mexe indicador de próximo jogador é aquele indicador que você que tem uma setinha invisível você escolhe se vai querer botar ela ou não eu vou botar não tipo de curso só você apertar para o lado esquerdo você vai botar nome de jogador lembrando galera que eu tenho um vídeo aí específico mostrando passo a passo como configurar o seu controle nível nível 1 2 ou 3 o nível de auxílio de passo vou botar o 3 nesse daqui o nível essencial aqui carreira automático não você apertou bolinha voltou salvou tá lá o wp dicas agora vou falar pra vocês porque é importante editar dados pessoais galera você criar um usuário para cada um porque você bom sou que você joga que o seu primo hoje ele só ele quer salvar a escalação dele hoje e semana que vem que jogar com a mesma escalação para evitar dele fazer cada escalação ele já salva ali no dados pessoais dele era vocês vão ver aqui ó botar um não aqui ó tá vendo aqui a gestão de dados eu fiz a minha escalação qualquer nem que salvar e eu tenho três opções para salvar e depois se ele quiser carregar ele vai vir aqui em carregar carreguei meus dados pessoais beleza galera então é isso daí eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê que é importante esses dados pessoais eu por exemplo jogo com que botaram meu lá eu jogo com três times aqui que é o jogo eu vou mostrar pra você o psg real madrid manches night o night o real madrid não uso muito não gostei muito do real madrid esse pés o psg uma exceção estão um pouco do meu estilo de jogo mas o manchester como sempre dentro dos pés 2013 2012 eu jogo com o manchester então tá aí vocês podem ver ó carregar meus dados estão salvados beleza galera antes de finalizar o vídeo aí eu aconselho vocês também vocês que jogam muito o time de seleção não é meu caso eu jogo muito que o time o conceito é você criar em 22 usuário pra você mesmo você tá ali ó tá vendo meu nome eu poderia botar o william botar no final time e depois criar outro usuário apertando o l r2 é botão william seleção e salvar as três principais seleções que eu jogo beleza galera quem gostou do vídeo deixe seu like se inscrever que não é inscrito e compartilhe a geral até o próximo vídeo fui